olá senhoras e senhores tudo bem bom hoje vou fazer um experimento aqui com a cerveja em pastilha vamos ver se você isso funciona se você não é inscrito se inscreva-se no meu canal deixe seu like compartilhe beleza bom vamos lá bom eu tenho aqui um copo com água e a cerveja em comprimido e vamos abrir aqui cerveja japonesa vamos ver se ela é boa se funciona mesmo olhando assim comprimido normal né deixa um cheiro meio adocicado vamos colocar um copo pra cá colocar um colocar dois vem dois comprimidos então vamos colocar dois o segundo e vamos esperar vamos ver a reação se vai ficar em cerveja mesmo vamos dar um zoom aqui tá fazendo espuma vamos explicar já que coloquei muita água rapaz tá subindo a espuma aí e a cerveja em comprimido tá ficando amarelinha e ele tá quase bom é quase lá olá olha a cor da cerveja tá bem parecido com a cor da cerveja um pouquinho com a cerveja e oxe e cor da cerveja de vergonha né aí ó olha a cor de na cerveja do g dei na trucs de ó lá aqui ó tá certinho com a cor de vergonha All Normally em comprimido vou segurar aqui não vai subir mais não né será que tá pronto bom como os senhores podem ver tem as bolas de ar aqui colarinho tem tá acabando quase lá segurar um pouquinho né bom agora vamos experimentar na cerveja bom tá aqui a cerveja né amarelinha da cor de cerveja mesmo vamos experimentar é doce é adocicado essa cerveja pegadinha gente na verdade daqui é um foi comprado na casa de brinquedos né isso daqui não é cerveja de verdade tá é só para as crianças brincar aqui é um doce não sei se dá para ver porque não sem álcool somente é que pega o contrário para mim falei né somente essa é uma cerveja de brincar de mentira para tirar sarro dos amigos né para quem não bebe cerveja mas parece uma cerveja de verdade né é bem truscado para criança criança se quiser fazer pegadinha se você que não bebe e fala assim ah mãe eu vou beber cerveja né mãe não pode é menor de 18 mas na verdade é que é uma brincadeira tá não é cerveja de verdade se você vai ser menor de 18 anos não beba cerveja coisas alcoólicas tá não pode um doce é um doce né até que dá para ver e é gostoso tipo um suco que faz aparenta uma cerveja sem cerveja de verdade porém é um suco com colarinho bom espero que você tenha gostado e se você não inscrito se inscreva-se no meu canal deixe seu like e compartilhe beleza bom vou acabar de tomar né e é isso aí tomei a cerveja em comprimida inteiro né espero que você tenha gostado ok vou ficando por aqui um abraço para você e até mais já mata né e aí e aí